Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão que não é de Free Fire nem de GTA mas é a respeito de uma encomenda que eu recebi encomenda não, mano, eu comprei, eu comprei, tá? é isso aqui, você já viu no título quem tava na live, galera, eu tô fazendo live na Twitch, o link tá aí na descrição, tá? quem tava na live e a hora que eu recebi, isso aqui eu recebi ao vivo, a minha esposa trouxe do Correios aí ela trouxe, e você que tá aqui pelo título do vídeo, então a gente convida você a deixar aquele likezão se inscrever, e é claro, mano, ativar a notificação, beleza? Eu tava sem teclado mano, eu tava usando um teclado simples porque o meu teclado principal, o gamer ele parou de funcionar umas teclas, aí eu comprei um outro teclado da Redragon, que é esse que tá aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês é esse aqui, ó, da Redragon ele é RGB, ele é óptico além de ser teclado mecânico, ele é óptico também, eu ia fazer um vídeo, um review dele, ele tem LED aqui, mano, é muito bonito esse teclado eu vou fazer um vídeo depois mostrando ele, mas hoje o vídeo é a respeito dessa criancinha aqui que chegou pra mim, tá aqui no pacote, já abri só pra confirmar só pra vocês verem, ó, tá? tá até fechado aqui, eu fechei de novo já aproveita, cara, já se inscreve e ativa a notificação, tá? Agora aqui, ó olha só que embalagem bonita, mano, olha aí isso aqui é um mouse game da Redragon, é um mousezinho de entrada, tá? É um mousezinho de entrada, mas é muito bonito, cara, gostei demais, que caixa bonita, mano. E agora eu vou fazer aqui um box dele aqui, ó, pedir pro Kauan que tá me ajudando aqui, filmando, filma aqui, Kauan aqui, ó, vem aqui acima, acender essa luz aqui de trás aqui, olha que mouse bonito, cara, tá? ele é da Redragon, como eu disse o mouse que eu tava usando antes é esse aqui, cara é um da Multilaze, eu tava usando pra jogar tá? E agora chegou esse aqui, vai desculpando um pouco o mouse de pé de manhã tá todo cagado assim, porque eu bebo líquidos, né? Refrigerante, água e às vezes derrama por aqui e fica assim, mas tá funcionando bora lá! Então esse é o mouse, hein? ele vem nessa caixinha, caixinha muito top muito bonita, vou abrir com cuidado, cara que eu tô guardando todas as coisas que eu já comprei pro meu PC, eu tô guardando então, porque eu quero fazer uma prateleira pra mostrar depois pra vocês aí, deixa eu abrir aqui vou abrir aqui, mas tem cuidado com essa fitinha aqui hoje é só um box, tá, cara? não vou fazer gameplay com ele não, só um box só pra mostrar pra vocês, vou dar cuidado aqui olha só, mano, abre aqui do lado acho, acho que é assim eita, tem tudo, aí, olha vamos abrir assim que abre ah, mano, ela tem outra parada aqui, ó três travos, tem as duas travos daqui aqui e uma aqui, olha que da hora, velho que embalagem bonita, mano que embalagem bonita aqui dentro vem só o mouse mesmo, ó tem uma proteçãozinha aqui e aqui tá o bichão eita já vamos ver ele, tá? vamos deixar ele aqui do lado aqui do outro aqui vamos ver o que tem na caixa vem um adesivo assim como no teclado também vem um adesivo, tá? nesse aqui também veio esse adesivo muito bacana, adesivo da Redragon pra gente colar veio o manuel e assim também como o do teclado que é um manual grande esse aqui também é grande grande assim, né? tem bastante páginazinhas pequenas eu não sei se ele tem programa pra pra controlar a LED ele é RGB também esse aí, mano deixa eu ver se tem alguma coisa aqui falando não tem nada falando aqui sobre software de programação dele não, velho mas é isso manual adesivozinho e a caixa agora vamos devolver aqui pra dentro aqui vamos fechar ela aqui pra gente pegar o mouse ali e olhar mano, que jeito bacana de fechar essa caixa cara, isso aqui dá de guardar muita coisa bacana aqui dentro vamos deixar assim depois eu guardo certinho e vamos ver aqui a criança ponta não é em ouro é bem fraquinho o do teclado é mais brilhoso isso aqui não é tanto brilhoso assim o cabo é em nylon vou mostrar pra vocês aqui o barulho é em nylon tá vendo tem esse ferruíte aqui de ferrinho aqui isso aqui é pra prevenir para interferências na energia então por isso que tem isso aqui ele vem enroladinho aqui o cabo é bem grande já notei que é grande mas depois a gente vê o tamanho do cabo e aqui tá o mouse ele é tipo um um veludinho alguma coisa assim aqui nele legal dois botões na lateral aqui tem um alto relevo tipo um alto relevozinho que ele tem aqui pra dar uma pegada mais firme o tamanho dele é um tamanho médio não é tão grande é médio e nem é tão pequeno gostei que tem um encaixe aqui do lado encaixe pra dois dedos aqui então você pega assim dá uma pegada bem bem firme cara ele tem essa lateralzinha aqui encaixa os dois dedos aqui certo e aqui o polegar e aí dá uma pegada boa embaixo vou tirar aqui esses adesivos aqui o ledzinho aqui dele sensor óptico ele é um headdragon de 3200 dpi eu acho que não precisa mais do que isso pra gente que joga Free Fire o jogo de FPS não precisa mais do que isso agora se você mexe com desenho se você trabalha com desenho aí é preciso de mais do que isso aqui pra você fazer aqueles recortes e tal bem bacaninha mas pra jogo eu acho que isso aqui é o suficiente cara eu não preciso mais do que isso não é a alimentação dele é de 5 volts por 100 miliampéres é um modelo M606 notossauro tá o polinho dele aqui é de rolar ó tem um negócio bem bacana um relevo botãozinho de ajuste de dpi você vai apertando vai trocando a dpi botão pra cima e pra baixo permutar ou colocar outras funções e vamos ligar ele né vamos primeiro ver aqui o tamanho do cabo a pasta liga então tem que pegar aqui o tamanho todinho do cabo ó liga só mano é um cabo grande velho é cabo grande olha o tamanho disso mano é bem grande ó tudo bem que não precisa né pode voltar não precisa porque aqui ó eu uso aqui no meu PC PC na mesa aqui mesmo ó então não precisa só jogar pra ali ó só vou trocar aqui a porta aqui vou tirar o outro mouse que eu tava usando que é esse pequeno e vou colocar o grande aqui prontinho vamos tirar esse daqui pra lá e olha só mano olha que bonito cara olha só que bonito ele aceso aqui ó tem um led aqui embaixo tem leds aqui ó o RGB dele não sei se bem se é RGB mano mas vamos ver vamos apertar uma vez aqui ó olha mano é RGB sim olha só mano como ele é RGB olha ele vai trocando ó ó que da hora cada vez que você aperta aqui é uma DPI que fica tá aí vai ter provavelmente ele tem algum software pra pra depois você controlar isso aqui mas eu achei muito da hora a cor do RGB dele aí com o teclado aqui do lado ó olha como fica bonito aí ó caraca hein mano muito sensível na tela tô vendo aqui movimentando a pegada é muito boa bem é isso galera então depois galera eu vou fazer um vídeo mais completo mostrando usando ele jogando com ele pra ver se o que que muda nele o que que não muda se ele a ciência dele é boa se ele não buga mas cara isso aqui dispensa apresentações né mano é Redragon e você comprando utilizando o link meu que tá aí na descrição você tem um desconto tá então usa pelo link e foi barato foi barato tá o preço dele ó galera o preço dele foi R$ 78 mano muito barato é o mouse game no solo M606 Redragon aqui tá o preço vou mostrar aqui pra vocês ó R$ 78 mano curtiu o vídeo já deixa aquele like pra fortalecer me acompanha nas lives da Twitch se inscreve no canal do meu filho que tá aqui filmando que é o Kawan o canal dele vai ter aí também na descrição e no cardzinho fixado ali em cima beleza então é isso galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu ó fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma